Sábado, 3 de Março. No Grande Auditório, às 14h, a anteestreia de The Night of the Virgin, de Roberto San Sebastián. Às 16h15, a anteestreia de Freddy Hedy, de Trini Tullman. Às 18h, a anteestreia europeia de Cronwood, de Mark Sheridan. Às 21h, a sessão de encerramento e entrega de prémios, seguido da anteestreia de Le Fidel, de Michael R. Roskam. E às 23h30, a exibição do filme vencedor do Grande Prémio Fantasporto 2018. No pequeno auditório, uma sessão especial com a anteestreia mundial, às 15h30, do documentário Doutores Palhaços, de Bernardo Lopes e Hélder Faria. Às 18h30, a homenagem ao realizador, argumentista e crítico de cinema, Lauro António, e exibição do seu filme Manhã Submersa. E às 21h15, a anteestreia de The Unwilling, de Jonathan Heap. Alesi Legenda Adriana Zanotto Alesi Legenda Adriana Zanotto